Aí, agora veio. Alô, quem que você tá falando? Diga seu nome e a cidade de quem é isso. Ó, o Heriberto fez uma elogio ao cretinho ali, ó. Ah, é? Opa. Ele falou que o cretinho é uma típica cara de que usa VR. Típica. Então tá bom, né? Então eu tô com a cara certa, né? Que eu uso mesmo. Mas não sou de user não, eu sou só um usuário convencional aí. Tudo bem. Estamos lá. Eu vou fazer, pra evitar problemas de processamento, a primeira parte da minha fala são só slides, né? Então eu vou deixar pra ligar a máquina virtual e as parafernárias depois. Pode ser? Acho que é tranquilo, né? Então vamos, sem delongue já. Bora tocar o barco? Tô pronto aqui. Agora não podemos ir. Todo mundo já te conhece aí? Ah, mas eu vou me apresentar de novo, né? Tá, mas se apresente aí, o show é teu aí, Cretil. Ué, você falou que todo mundo conhece o cretinho. Hoje uma pessoa no grupo lá achou que o cretinho era o nome, o sobrenome russo, eu acho que ele... Sobrenome, né? Russo, qualquer coisa. Eu acho que foi russo. Vai lá. Então vamos lá. Muito obrigado, Lenhar. Muito obrigado, Paulo. Obrigado à organização do Deb & Day. É um prazer participar de novo de um Deb & Day pela primeira vez online. Obrigado pela presença de todas e de todos. E então agora sim, sem mais delongas, vamos ao nosso papo. Isso aqui é, na verdade, o OBS, né? A imagem. Eu tô usando uma câmera virtual e transmitindo a saída do OBS. Por isso essas possibilidades de a gente ter recursos que eventualmente não estão disponíveis na ferramenta de videoconferência que a gente usa, né? Aqui nessa ferramenta de videoconferência tem alguns recursos, mas aqui a gente não depende. E isso também resolve um problema, em nome do software livre, que eu acho que é muito importante, que tem gente que usa Chrome, por exemplo, ou outros softwares não livres, porque determinada videoconferência não compartilha a tela ou tem algum problema com o software livre. Então, dessa forma, a gente consegue participar de qualquer tipo de videoconferência e compartilhar a nossa tela, porque a gente prepara a tela que a gente quer compartilhar antes. Bom, dito isso, aqui a minha palestra hoje é sobre fazer um transplante do Débian, né? Então, eu vou me apresentar, inicialmente, eu sou o Creteu. Creteu é uma palavra para, então, ficar registrado. Creteu é uma palavra da língua falada em cabo verde, que é o crioulo de cabo verde. Ao pé da letra seria crê, que quer dizer querer, e tcheu, que quer dizer muito. Então, o Creteu seria querer muito, ou bem querer. É assim que uma menina apaixonada por uma menina, uma menina apaixonada por um menino, um menino apaixonado por um menino, ou um menino apaixonado por uma menina, se refere um ao outro. Bo é em Acreteu. Você é o meu Creteu. Você é o meu bem querer. Eu sou engenheiro mecânico, trabalho exclusivamente com GNU Linux, como sistemas operacionais, há em torno de 20 anos, um pouco mais. Tenho aí uma certificação, que eu não ligo muito mais para ela, não, para falar a verdade, mas ela está lá, não vale mais até oficialmente, né? Essas certificações têm aí um mecanismo de revalidação, que depois de cinco anos, você é como se nunca tivesse existido. Na minha opinião, isso é muito questionável. Eu sou um Debian Mantenner, faço parte aí do projeto Debian, mantendo alguns pacotes e tendo o privilégio de poder enviar versões modificadas desse pacote sem a necessidade de uma aprovação específica, porque ela já foi dada quando eu me tornei Debian Mantenner. Eu tenho uma pós-graduação em segurança da informação e auditoria de sistemas, sou um apaixonado pelo esperanto, o idioma universal e neutro, e sou um aficionado do cubo mágico. Vamos, então, começar definindo o que é que eu chamo de transplante, né? Através da definição de conceitos, depois eu vou falar sobre os usos que eu consigo imaginar em que o transplante é bastante adequado, pode ser que tenham outros, e vou falar sobre alguns métodos que pessoas fazem e o que elas poderiam pensar que seria um transplante, fazendo um contraponto com o método que eu uso. E, efetivamente, vamos aí para o mão na massa, né? Nesse momento do mão na massa que eu vou fazer a ligação aqui das minhas parafernálias, máquina virtual e tudo, para poder mostrar aí para vocês. Bom, o primeiro conceito que eu gosto de passar é o que é instalar um sistema operacional, né? Muita gente, talvez ainda advinda do Windows, que o único jeito de instalar um sistema operacional lá na janela quebrada é dar boot por uma mídia, né? Um CD, mais modernamente um pendrive, e rodar um programa, rodar um sistema operacional que vai carregar um instalador, esse instalador vai fazer a instalação do sistema operacional e depois inicia a máquina novamente e o sistema operacional está instalado, né? Mas, efetivamente, indo a fundo, que é o que a gente gosta de fazer, instalar um sistema operacional é uma coisa muito simples. A gente copia um conjunto de arquivos para um dispositivo de armazenamento e prepara esse dispositivo para ele poder dar boot. O que quer dizer preparar para ele poder dar boot? É colocar certas informações em lugares específicos e indicar de uma forma inequívoca para que a BIOS ou a UFI possa ser capaz de carregar esses arquivos e dar prosseguimento ao processo de boot, né? Então, mais especificamente, se a gente está usando BIOS, a gente precisa modificar a MBR para que lá esteja escrito onde ela vai conseguir encontrar o GRUB. Se a gente está falando de UFI, eu tenho que colocar o arquivo do bootloader lá dentro da partição onde está a UFI e tenho que colocar uma entrada na UFI para ela encontrar esse bootloader e poder dar prosseguimento em carregar o sistema. Então, de maneira simples, seja lá a forma que a gente vai fazer, a gente chama de instalar sistema operacional quando a gente copia um conjunto de arquivos e prepara ele para fazer o boot. Portanto, o que eu chamo de fazer o transplante é a transferência desses arquivos. Então, o processo de transplante começa em produzir de algum lugar, pegar de algum lugar, os arquivos que estão no sistema operacional e depois levá-los para a nova máquina, para o HD externo, para onde for, para que possam se transferir esses arquivos. Depois de transferidos, prepara ele para bootar, boota o sistema, está lá pronto o sistema. Então, a ideia geral é essa, bastante simples, na verdade. Que usos a gente tem para fazer um transplante? Se a gente estiver pensando, primeiramente vamos pensar em uma máquina pessoal. Então, eu troquei de HD, comprei um HD maior, um HD de uma outra tecnologia, usava um HD eletrônico mecânico, passei a usar um de estado sólido, então eu troquei de HD. Poxa, eu troquei de HD, eu vou instalar o sistema outra vez, eu vou fazer o famoso reinstalar, para mim não faz nenhum sentido, eu não faço isso jamais. Aí eu troquei de hardware, eu mudei o computador, eu ganhei uma grana boa aí, resolvi comprar um outro notebook, um outro PC mais bacana, então eu preciso fazer o quê? Instalar tudo outra vez? Não faz sentido nenhum para mim. Então, esses são os usos, digamos assim, mais comuns se a gente pensar num ambiente de desktop. Você, é claro, se está habituado a fazer o transplante, pode usar ele para fazer backup também, backup do seu sistema. Agora, no mundo mais dos computadores de um servidor, embora também possa servir para os computadores pessoais, é comum usar o transplante, eu já usei muitas vezes, profissionalmente, em que, digamos, tem lá uma empresa que usa o Debian, e tem uma máquina real fazendo o serviço, tem lá um servidor de web, tem lá um servidor de arquivos, trocando informações para alimentar os sites desse web, tem um servidor de base de dados, etc., que está rodando numa máquina real, física. E aí, por conta de custos e, eventualmente, até de aprimoramento ou também de aumento da infraestrutura, aquela empresa resolve sair do uso de uma máquina real e passar a uma máquina virtual. O que a galera costuma fazer? Abre uma máquina nova virtual, um sistema de virtualização que use, e aí reinstala o sistema operacional e fica meses, às vezes, para ter e nunca tem a certeza de que está tudo igual ao que era o anterior. Quer dizer, dá muito trabalho instalar outra vez, configurar servidor por servidor, arquivo de configuração por arquivo de configuração, e o pior de tudo não é nem o trabalho que dá, é a incerteza. Por quê? Porque qualquer problema que der, a partir do momento que trocou, todo mundo vai achar que foi porque instalou de novo. Você mesmo que está fazendo vai ficar em dúvida. Puts, será que eu esqueci alguma coisa? Isso dá um trabalho imenso. Então, transplantar da máquina real para a máquina virtual facilita o processo e nos dá essa garantia de que todos os serviços rodando na máquina virtual estão exatamente iguais ao que eles estavam na máquina real, porque não é uma nova instalação, é um transplante. O contrário também. Eu tenho uma máquina, um servidor, que está funcionando numa máquina virtual e eu quero, para testes, para homologação, ou mesmo porque eu resolvi sair do ambiente virtual e montar uma infraestrutura usando máquina real, eu consigo transferir a instalação, transplantar a instalação para a máquina real. Outro uso, esse ainda mais comum, e que eu vejo gente perdendo muito tempo com isso, é que você resolveu, por exemplo, mudar o teu parque, que usa uma determinada tecnologia de virtualização, para uma outra tecnologia de virtualização. Com o transplante, você consegue fazer como qualquer outro transplante, sem a necessidade de ferramentas específicas. Então, a gente vê nos fóruns aí, ah, como é que eu converto um disco de formato tal para o formato tal? Como é que eu levo uma máquina virtual do VMware para o VirtualBox, do VirtualBox para o KVM, do KVM para o Hyper-V. Então, isso vai funcionar em qualquer tecnologia. Porque se a máquina é virtual, ela pode ser bootada. Pode ser bootada, por exemplo, por uma imagem de CD, por um CD virtual. E o processo é exatamente igual. Outra aplicação que eu acho bastante interessante também, é que tem vários serviços que fornecem o que eles costumam chamar de appliance. Então, eles fornecem uma máquina virtual já pronta. O que é uma máquina virtual pronta? É um disco com todas as informações, e dependendo da tecnologia que se use, uma descrição do que é aquela máquina, quanto ela tem de RAM, quantos processadores ela usa, e assim por diante. Então, desta forma, fazendo transplante, eu consigo pegar uma appliance que foi feita e disponibilizada, por exemplo, exclusivamente para VMware, e colocar ele para funcionar com software livre, com KVM, sem problemas. Por quê? Porque eu consigo transferir toda a instalação. Outro uso que eu vejo bacana também, é não precisar de ferramentas específicas, de snapshot, e tudo que são controladas por uma ferramenta muito, digamos assim, sofisticada, né? Da forma do transplante, é um arquivo TAR, ou seja, você fez a cópia dos arquivos que você tem no teu sistema, e você pode fazer essa réplica, ou para colocar ele em funcionamento, porque você precisa de várias máquinas com o mesmo sistema instalado, ou simplesmente para armazenar e ter um backup. Deve ter outras formas ainda de uso. Então, já dando andamento a isso, o transplante difere dos softwares prontos, porque os softwares prontos que a galera usa para transferir de HD, quando troca de HD, então, por exemplo, o que eles chamam de clonar o HD, ou fazer DD de uma partição, ou usar ferramentas para criar uma imagem ISO de uma instalação pronta, para depois levar para outro lugar, os softwares prontos, eles têm que imaginar, para eles poderem atender a todas as necessidades, eles teriam que imaginar todas as possibilidades do que a gente pode fazer com um transplante. Então, eu prefiro usar o transplante, porque o transplante, ele é muitíssimo mais flexível. Eu vou dar alguns exemplos, da flexibilidade. A máquina original, vou sempre fazer a comparação entre a máquina original e a máquina que vai receber. Então, o doador e o receptor. Então, nesse transplante, eu posso mudar o layout das partições. Então, se no meu original eu tenho um conjunto de partições, o barra var separado, do barra home, e coisas assim, e eu quero que no transplantado, no receptor, esteja junto, sem nenhum problema. Se eu quiser fazer o contrário, está tudo junto, eu quero separar, sem nenhum problema também. as tecnologias que envolvem o particionamento, como o LVM, então, se eu tenho uma máquina, olha só o que dá para fazer com isso, que não tem nenhuma outra ferramenta que faça isso. Vamos supor que você tenha uma instalação que não tem LVM implantado, e você quer transplantar por um disco novo, por uma tecnologia diferente, só que agora implementando o LVM. As ferramentas prontas não têm essa flexibilidade para você conseguir fazer isso, ou o contrário, ou ainda mais, se você quer implementar a tecnologia de criptografia como o Lux, ou quer remover a criptografia como o Lux. Então, tem toda a flexibilidade do mundo. Os sistemas de arquivos, então, a máquina original estava com XT4, e na máquina nova, você quer colocar RISER FS, ou o contrário, ou na máquina antiga, no original, tinha lá só a XT4, mas você preferiu agora colocar um determinado diretório onde vai as bases de dados, com o BRT FS lá, diferente. Então, o transplante tem toda essa flexibilidade. E quanto que custa para usar as ferramentas para fazer um transplante? São as ferramentas básicas aqui para fazer um transplante, não se usa nada diferente de TAR, CP, FDISC, MKDIR, MKFS. Então, as ferramentas elementares e básicas de que qualquer distribuição tem, e você pode usar como ferramenta para fazer o transplante, um live CD, qualquer live CD, de qualquer distribuição. distribuição. Então, você pode pegar um live CD de qualquer distribuição GNU e fazer o transplante de qualquer distribuição GNU. Então, se você, por acaso, está sendo um live CD do Debian, não tem problema, você pega qualquer outro live CD ou de uma versão bem mais antiga, Então, eu estou fazendo um transplante de Buster. Ah, mas eu não tenho aqui o live CD do Buster. Ah, mas eu tenho um live CD aqui do Stretch. E pronto, uso o live CD do Stretch. Não tem problema, você vai conseguir fazer o transplante. Então, toda essa flexibilidade é que me faz usar tanto em casa, com meus computadores pessoais e particulares, como no trabalho. No trabalho, a gente tem uma segurança muito grande. A primeira vez que eu fiz um transplante profissionalmente, eu estava participando numa empresa de um projeto que não tinha nada a ver com isso, e eu percebi, o pessoal lá estava lá numa reunião, discutindo quando é que ia ter uma janela de espaço que pudesse mudar o servidor, porque eles estavam querendo mudar o servidor, para um servidor que tinha mais processadores, que tinha mais memória e tal, e eles estavam querendo parar um servidor para poder botar o outro para funcionar, e aquela discussão toda. Aí eu cheguei para o líder do projeto que eu estava participando e falei, olha, isso que eles estão querendo arrumar esse monte de hora aí, dá para fazer em meia hora, hein? Aí o líder falou, você tem certeza? Eu falei, tenho certeza. Aí o meu líder de projeto chegou lá e falou, olha, a gente consegue fazer isso em três horas. Claro, deu uma margenzinha lá, vai que o creteu está chutando, né? Muito bem. E veja só que interessante. A gente consegue fazer isso, inclusive, sem medo de não poder voltar, porque como a gente não ataca destrutivamente a máquina origem, eu consigo, em algumas circunstâncias, quando é desktop, por exemplo, que é o exemplo que eu vou fazer aqui, que não tem um monte de coisa rodando, a gente consegue gerar o arquivo para transplantar com a máquina rodando. É claro que coisas podem se perder nesse sentido. Num desktop isso não faz muita diferença. Num servidor, talvez você tenha que parar o servidor mesmo, parar o servidor para fazer a cópia. Se você quiser usar ferramentas da tua virtualização para fazer uma cópia do disco ao vivo e a cores, quer dizer, com a máquina rodando e a partir dali, também é possível. Então, é muito flexível e a gente pode fazer isso usando disco virtual, disco real. Então, a flexibilidade é muito grande, por isso que eu acho que é bem interessante. O resultado lá daquela experiência que eu estava contando é que, de fato, a gente parou lá o servidor, eu peguei um pendrive, dei boot no servidor, criei um arquivo TAR, que é como a gente vai fazer aqui, levamos desse HD externo onde a gente gravou o TAR para a máquina nova, a máquina velha continuou funcionando, colocamos lá para funcionar, não demorou meia hora, demorou 29 minutos. Em 29 minutos estava tudo redondo, confirmado, subiu a máquina, tudo funcionando, tudo configurado no lugar certinho. Então, essa segurança, eu acho que ela é bastante bacana de ter. Então, como é que é o método do transplante que a gente faz? Então, a origem, a gente chama de doador. E o que a gente vai fazer? O primeiro passo é a gente escolher que circunstância a gente tem. A gente pode fazer o transplante com a máquina doadora viva, rodando? Nem sempre. Então, aqui no meu desktop, se eu faço isso, eu vou perder algumas informações, se eu continuar usando a máquina, perder algumas informações de log, vou perder algumas informações de cache do navegador, se eu continuar navegando, e coisas desse tipo. Para um desktop, eu penso que isso não faz nenhuma diferença. Mas se você não puder fazer com a máquina viva, você vai botar a máquina por um live CD, por um pendrive, ou coisa desse tipo, ou mesmo no modo de rescue da máquina em que não vai subir nenhum serviço. Então, cada caso vai ser um caso, mas o importante é, a máquina doadora, você tem que montar todas as partições que ela usa. Num lugar separado, inclusive, para não envolver aqueles diretórios que têm um conteúdo que é dinâmico, como o barra proc, barra dev, barra cis, e essas coisas. Então, a gente monta num lugar separado. Montado num lugar separado, a gente vai criar um arquivo empacotado, pode usar rsync, pode, sem problema nenhum, já fiz também usando rsync. Nesse exemplo, como eu não estou imaginando, que eu vou levar a instalação via rede ou coisa desse tipo e sim com um HD externo, eu optei por fazer com um TAR. Então, a gente vai montar as partições do doador, criar esse arquivo empacotado TAR, colocando num HD externo, por exemplo. Fez esse processo, acabou a parte do doador. Aí, no receptor, no receptor, então, por exemplo, se você estiver simplesmente trocando de HD, agora você pega e troca o HD da máquina, tira a máquina, o HD antigo, põe o HD novo, dá boot pelo pendrive, tem lá o teu HD externo para puxar o TAR de novo. Se você estiver trocando a máquina, a máquina nova está lá, tirou o HD externo da máquina antiga, colocou o HD externo na máquina nova, botou a máquina nova por um live CD, faz todo o processo. Então, essa é a ideia. No receptor, a gente vai de novo montar as partições. Mas que partições? Vamos supor que no receptor seja uma máquina zerada. Então, os discos não estão nem particionados. Então, a primeira parte é particionar os discos conforme você quer que ele fique no receptor. Então, é aí que você vai escolher, por exemplo, criar uma estrutura de particionamento diferente da do doador. É aí que você vai implementar a criptografia, se for o caso. É aí que você vai implementar volumes lógicos com LVM, se for o caso. Mas, enfim, fez tudo isso, aí sim você vai montar as partições direitinho com o teu layout novo e abrir o TAR. Então, quando você abrir o TAR, ou seja, desempacotar todo o TAR, cada coisa vai para o seu lugar certo. Cada coisa vai ser gravada na partição correta, no sistema de arquivos correto, independente de qual era a partição ou de qual era o sistema de arquivos do doador, independente de tamanho, independente de tecnologia que se esteja usando. Feito isso, a gente cumpre aquela parte da instalação do sistema operacional que é copiar arquivos. Aí a gente precisa preparar essa máquina nova, o receptor, para dar boot. E como é que a gente faz isso? É muito fácil também, a gente usa aquele recurso de CH root, CH root na máquina receptora e ali dá os comandos característicos de instalação do GRUB, de atualização da UEFI, se for UEFI, de atualização do arquivo de configuração do GRUB e pronto, máquina nova pronta para funcionar, sistema operacional transplantado. Essa é que é a ideia. Eu queria falar com a produção que se tiver pergunta, eu poderia responder a pergunta. Agora, antes da gente ir no mão na massa, enquanto isso, eu vou ligando aqui o meu ambiente virtual e tal, coisa para poder mostrar. Até agora, não teve nenhuma, Cretil. Nenhuma pergunta? pergunta. É, mas... Pessoal, se tiver, manda aí. Enquanto ele... É, vamos. Eu vou botar a máquina aqui para funcionar. Se quiser já mandar. Ah, o Admilson fez uma pergunta, Jorge. Manda aí. É... Que formatos de arquivo é suportado? XFS, BTRFS também pode dar certo? É, deu uma... Ele pergunta assim, que formatos de arquivo é suportado? XFS, BTRFS também pode dar certo? Então, não tem qualquer tipo de alimentação. tudo que for suportado pelo... pelo sistema nacional, eu vou ter que fazer uma coisa aqui muito louca que eu disse para carregar de volta. não, Tem que pôr na bateria, senão... Carregar a bateria. Ah, né? E aí . . . . . . . . Travou. Vou começar a fazer malabares aqui. Vou começar a aguardar, deve ter. Ou ele apertou o botão errado na hora de ligar a energia, ou não deu tempo de ligar a energia. Enquanto isso, a gente vai aguardando, olhando. Estava bom, né? Estava tudo correndo perfeitamente até agora, nenhuma palestra tinha dado problema. E aí, vocês estão ansiosos pela Deb Conf? A Cretil voltou. Opa, voltei. Voltou. É, tivemos... Não deu tempo o suficiente aqui. Quando eu vi que o negócio ali... Eu saí correndo pra pegar o carregador, mas não deu tempo não, a máquina desligou. Tivemos que fazer uma coisa que eu detesto, que é dar reboot, né? Mas, muito bem. Você poderia repetir, então, a pergunta que eu não pude... O Ademilson perguntou que formatos de arquivos que é suportado. Ah, verdade. E se XFS, BTRFS também pode dar certo. Então, veja só. Na verdade, o que acontece? É indiferente o sistema de arquivos. Por quê? Na origem, o pessoal, às vezes, quando faz com DD, copiando apenas as partições, fazendo clone das partições, eventualmente enfrenta esse problema. Veja só. Vamos supor que no doador você tenha lá um sistema de arquivos, que é o sistema de arquivos X. Você vai, por exemplo, dar boot nessa máquina por um Live CD. Se o sistema operacional que você tem nesse Live CD, ele tem suporte para aquele sistema de arquivos. Então, ele vai ser capaz de ler aquele sistema de arquivos. Ele leu aquele sistema de arquivos e, da leitura do sistema de arquivos, ele leu os arquivos. Portanto, ele conseguiu criar o arquivo TAF. Está lá todos os arquivos do sistema. Quando você chega no receptor, não tem mais sentido o sistema de arquivos de origem. É absolutamente irrelevante. Então, se no sistema receptor você cria o particionamento, formata cada uma dessas partições, com qualquer que seja o sistema de arquivos, não tem problema de expandir o sistema de arquivos. Porque o que a gente está transplantando não são sistemas de arquivos. Quando a gente lida com DD, por exemplo, fazendo cópia da partição toda, aí você vai ter problema. Porque, por exemplo, o XFS é um sistema de arquivos que consegue expandir, mas não consegue diminuir. Então, você não conseguiria diminuir. E assim, tem tantas outras eventuais limitações que possam ter. Veja, na máquina receptora, você cria tudo a partir do zero. Você cria o particionamento, cria o sistema de arquivos e depois só copia um monte de arquivo para lá. E que arquivos são esses? Aqueles que estão lá no TAR. Então, não tem nenhuma limitação do sistema de arquivos da origem e do sistema de arquivos do destino. É irrelevante. Qualquer um vai funcionar. Surgiram mais algumas aqui. O Luiz Paulo pergunta se poderia funcionar com arquiteturas diferentes. Com arquiteturas diferentes, não. porque o sistema operacional é outro. A gente está copiando os arquivos. Então, se eu tenho um binário da arquitetura I386 e eu levo para uma máquina, aliás, um binário da arquitetura X86 qualquer, I386 ou AMD64, e eu levo aquele binário para uma máquina que tem arquitetura ARM, aqueles binários não funcionam. Então, não seria um transplante aí. Aí é uma outra... O procedimento poderia ser outro. Numa circunstância dessa, o que normalmente a gente pode fazer, é usando as ferramentas do APT e tudo, escolher, selecionar quais os pacotes que estão instalados em uma e fazer uma lista disso. Mas aí não é, efetivamente, não é um transplante. Para transportar, transportar, fazer o transplante, necessariamente a arquitetura de uma e da outra tem que ser a mesma, senão não vamos conseguir, não. Tem mais uma aqui. O Wellington pergunta, tem uma máquina onde o barra home não está separado. Daria certo transplantar de forma que a transplantada ficaria com o barra home separado? Sem nenhum problema. É evidente que quando você muda o layout da máquina origem e do receptor, você eventualmente tem que fazer ajustes. Então, nesse exemplo, eu criei um tar em que o home não estava separado. Quando eu vou no receptor, eu vou ter mais de uma partição, formato cada uma dessas partições, aí eu monto essa estrutura e abro o tar. Quando eu abri o tar e montei essa estrutura, os arquivos que estavam no home vão parar no home de novo, mas agora numa partição diferente. É evidente que, ao se fazer isso, eu vou ter que alterar, por exemplo, o arquivo barra etc.fstab, que é o arquivo que tem a lista das partições que devem ser montadas durante o boot. Mas é tranquilo. E o contrário também. Quer dizer, eu tenho o home separado, quero juntar. Qualquer coisa é possível. Agora, toda alteração de layout no particionamento é necessário fazer o devido ajuste no fstab. Se você alterou, por exemplo, você resolveu usar LVM, mas os recursos de LVM não estavam no original. Então, você voltou pelo LiveCD, montou a estrutura de LVM, fez o transplante. Mas rodando a máquina virtual, a máquina receptora, agora via CH-RUD, você tem que instalar as ferramentas para aquele recurso que não era disponível. Então, esse detalhe tem que tomar o cuidado, porque senão a máquina não vai botar. Mas se você esquecer, vamos supor que você esqueceu, você não lembrou que não tinha recurso de LVM. Aí, quando você deu o boot na máquina... Então, vamos lá. Pegou a máquina original e não tinha LVM. Então, ela não tinha instalado os pacotes para cuidar de LVM. Aí, você fez todo o processo de transplante, chegou na máquina receptora, botou com o LiveCD, implementou o LVM bonitinho, os volumes lógicos, usando o próprio LiveCD. Aí, montou e abriu o TAR ali. Abriu o TAR, está bonitinho, está tudo em ordem. Agora, vamos botar a máquina transplantada. Quando ela vai botar, não botar, porque não tem os recursos de LVM. Ih, ferrou, tem que começar tudo de novo? Não. De novo. Bota o LiveCD, monta o LVM, monta as partições todas dos volumes lógicos, se agarruta na máquina nova, instala os pacotes de recursos do LVM, e aí, pronto, está lá instalados os recursos do LVM, prepara para o boot e bota a máquina receptora de boa. De certa forma, eu coloco todos esses ajustes que você pode querer fazer na ideia de preparar para botar. Então, preparar para boot, que eu coloco aqui, envolve todas essas etapas de fazer esses ajustes que sejam convenientes. Por exemplo, você pode imaginar que a máquina doadora usa BIOS, só que na máquina receptora, uma máquina mais moderna, tem o EFI. E como é que eu vou fazer? Ora, na máquina BIOS, o pacote do GRUB que estaria instalado lá seria o GRUB para arquitetura de 386 PC. Na máquina receptora, eu preciso de um outro pacote que dá o suporte para o EFI. Então, o que eu vou fazer na máquina receptora? Eu vou montar o particionamento bonitinho, vou fazer o CH root, vou remover o pacote do GRUB para BIOS e vou instalar o pacote do GRUB para o EFI. Aí, as coisas vão todas para os lugares certos. Tudo isso a gente chama de preparar para boot. Então, qualquer troca de coisas tem como solucionar, o que dá efetivamente muito menos trabalho do que reconfigurar tudo que é serviço que tenha funcionando, tudo que é configuração que tenha funcionando e assim por diante. Então, o trabalho dá quando você vai fazer essa mudança, e essa mudança exige trocas de tecnologia e tudo, você vai ter um pouquinho mais de trabalho, mas isso não vai impedir que você faça com flexibilidade qualquer uma dessas alterações. é bem suave. Bom, acho que acabou... Beleza. Para ficar bem claro, é a simplicidade de copiar arquivo. Não tem segredo nenhum. Então, eu vou mostrar um pouquinho de uma massa. Deixa eu só registrar aqui que a Nath, lá da Inglaterra, também está assistindo a gente. Olá, Nath. Nice to see you here. She speaks Portuguese. She understands a little. Oh, great. So, learn with the Brazilian Debian, how to make a fantastic event, fantastic Debian Day. Show at them. Ask them about the technology and skills that we need to do some kind of event. Vamos lá, então. Muito bem. Então, está todo mundo vendo o meu terminal. Esse terminal, eu chamo ele de Clovis. O nome da máquina é Clovis, em homenagem ao Clovis de Barros Filho, filósofo brasileiro, que é muito bacana de aprender filosofia com ele. Então, olha só. Tem uma máquina aqui. Eu vou rodar o LSBLK, que é para a gente ver o que a gente tem aí. O que a gente tem? É uma máquina muito simples. É uma máquina virtual. O HD dela tem apenas 7 GB. E todo o sistema está em uma única partição, que é o barra. É uma máquina que tem BIOS, ao invés de ter o EFI. É uma máquina simples. E está tudo em uma partição só. Se a gente olhar aqui com o DF-H, a gente vai ver o espaço que está ocupado. É uma partição de 7 GB, arredondando. E tem 5 computadores de GB ocupados, 80%. Então, é isso que a gente tem. E o que a gente tem nessa máquina virtual? Um outro disco, que é o VDB1, que também já está particionado. E que eu estou imaginando que esse disco é um HD externo. Então, eu estou com o meu servidor rodando. A minha máquina está rodando. Ou, eventualmente, eu poderia ter botado aqui por um Live CD. Nesse caso, eu vou usar a máquina rodando para fazer o arquivo TAR da instalação dessa máquina, sem precisar parar ela. Então, como é que a gente vai fazer? A primeira coisa, eu preciso ver se o VDB aqui está em ordem. Eu já fiz o particionamento dele e já fiz a formatação. Então, ele já está formatado. Então, eu já consigo montar aqui. Já tem sistema de arquivo. Então, eu vou montar o barra dev VDB1, que é o meu HD externo, num diretório que eu já criei também aqui, que é o diretório HD externo. Então, agora, se eu olhar... Inclusive, eu já fiz o processo de criação para, por caso de dar problema aqui, a gente já ter ele pronto e não perder tempo com um monte de linha correndo pela tela aí, né? Então, vamos ao processo lá. Está montado o meu HD externo. Eu preciso fazer o TAR de tudo que tem no meu sistema. Se eu tentar copiar a partir diretamente do barra, eu vou ter problemas. Por quê? Porque a gente tem o barra PROC. No barra PROC tem uma porção de coisas que não existem no disco. Essas informações não estão no HD. Essas informações só existem em tempo de execução, né? Assim como tem coisas no barra DEV que só existem em tempo de execução. Então, como é que a gente consegue fazer a cópia? Ah, eu poderia usar o TAR usando EXCLUDE ou coisas desse tipo, mas eu acho que ficam muito mais difíceis. Então, a forma mais simples de fazer isso é montar de novo o dispositivo. Então, vamos olhar. LSBLK, a gente vê que o dispositivo barra está montado no VDA1. Eu vou montar o VDA1 em outro lugar. Claro, Mount, barra DEV, barra VDA1. Eu vou montar, por exemplo, no barra MNT. Então, eu tenho ele montado duas vezes. Se eu olhar aqui pelo comando Mount, eu vou ver que o VDA1 está montado em barra MNT. Mas o VDA1 também está montado no barra. Também está montado no barra. Então, ele está montado em dois lugares. Não tem nenhum problema nisso, tá? Só que o que acontece? Se eu fizer aqui um CD barra MNT, eu consigo ver todo o meu sistema. Esse é o meu sistema. Mas se eu olhar dentro do barra PROC, que tem um LS aqui, não tem nada. Por quê? Porque o barra MNT está montado na partição. Então, esse PROC que tem aqui é só o diretório, que ponto de montagem, que quando a máquina for funcionar, ela vai montar o sistema de arquivos temporário, o sistema de arquivos de sistema mesmo, que o kernel vai usar. Então, com isso, eu não tenho nada fora do lugar aqui. O PROC não existe aqui nessa origem repetida, né? Então, para ficar bem claro, isso que eu sei que esse pedaço é um pedaço que a galera tem umas certas dúvidas. Então, olha só. Vamos olhar no Mount. Eu vou fazer aqui o Mount PipeGrap VD, é para ver só o que interessa. Então, o que a gente tem? O VDA1 montado no barra EXT4 e o VDB1 montado no HD externo. Maravilha. E o VDA1 montado de novo, só que agora no barra MNT. Tudo que for montagem, como esses diretórios, barra C, Kernel Tracing, barra Devil, barra MQI, barra RAM, nada disso é transportado nessa segunda montagem. Então, o que eu tenho no barra MNT? Eu tenho só os arquivos que efetivamente estão no disco e é o que eu vou precisar para fazer o transplante. Então, vamos começar. O que eu vou fazer? Eu vou até esse diretório para não perder no TAR a estrutura do diretório, né? Então, eu preciso fazer o TAR estando, como diretório corrente, o diretório barra do sistema ou a partição de é o diretório barra do sistema nesse segundo ponto de montagem. Então, é só rodar um TAR menos C para criar, V de verbose e F de file. Eu não costumo usar nem J, nem Z, nem nenhum tipo de compactação, porque a gente, quando usa compactação nesse caso, a gente vai... A compactação usada pelo TAR, primeiro vai ser feito todo o empacotamento e depois vai ser feito a compactação. Então, aí a gente vai fazer um pacote que, dependendo da máquina, na minha máquina aqui, ele vai ter uns 5 gigas aí, né? Mas num servidor, numa máquina maior, isso vai ficar muito grande. Para depois dessa coisa muito grande, ter ainda que ser compactada. E na hora de levar para o receptor, o processo inverso tem que acontecer. Ou seja, primeiro vai descompactar para depois poder desempacotar. Então, isso promove um recurso computacional muito grande, que eu não acho que seja compensador, e um risco também muito grande. Aliás, risco que eu quero alertar para quem gosta de fazer backup compactado, hein? Se você faz backup de coisas apenas com TAR, sem compactação, mesmo que esse arquivo se corrompa, você perca qualquer pedaço desse arquivo, você consegue, já que é um TAR, uma sequência de um arquivo, um colado no outro, mesmo que esse arquivo dê algum problema, você não perde todo o conteúdo dele. Portanto, você consegue recuperar arquivos que estão lá dentro. Já se você fizer compactação, se o arquivo corromper, você não vai conseguir descompactar isso e vai perder todo o conteúdo. Então, por dois motivos, por segurança, por rapidez, porque a quantidade de processamento é bem menor. É claro, o tamanho do arquivo é um pouquinho maior, mas não tem problema. E também por necessidade de performance da máquina, porque se você quiser compactar um arquivo que tem 10, 15, 20 GB, além de demorar um século, porque todo mundo não tem tantos 20, 30 GB de RAM, né? Então, além de demorar bem mais tempo, ele também vai consumir muito mais recursos, seja de memória, seja de processamento. Então, para fazer o TAR, eu vou escolher um nome para ele. Eu vou botar lá no HD externo. Então, é no barra mídia, HD externo. E eu já fiz ali, já tem um arquivo ali, não tem? Acho que eu já não fiz, não. Eu tinha feito, mas eu mudei de ideia. Então, vamos lá. Debian, eu vou chamar assim, doador.tar. E o que eu vou colocar nesse arquivo doador.tar? Eu vou colocar nesse arquivo tudo que eu encontrar a partir do arquivo do diretório em que eu estou, que é o barra mnt. E assim a gente vai vendo toda a estrutura de diretórios sendo copiada para lá, sendo jogada para dentro desse arquivo TAR. Então, está tudo indo para o TAR. Não é coisa de caipira, não. Mas está tudo indo para o TAR. Essa é a ideia. Então, vai tudo parar num arquivo só, que você pode tirar do HD externo e deixar em outro lugar, como um backup do teu sistema, né? Ter mais de uma cópia disso. É uma espécie de snapshot, né? Mas é um snapshot que usa só as ferramentas básicas do Debian. E veja só. Se você faz um snapshot no VMware, como é que você aproveita o snapshot do VMware no KVM? Se você faz um snapshot no Hyper-V da Microsoft, como é que você aproveita esse snapshot do Hyper-V na Microsoft para poder agora usar KVM? Não vai ter como. Então, essas ferramentas muito especializadas, elas vão ter uma flexibilidade de troca de fornecedores e de tecnologias, né? Que eu acho que é terrível, né? Então, dessa forma, eu tenho, além de usar software livre, né? Eu tenho a possibilidade de fazer o que eu achar conveniente. Eu não fico amarrado a nenhum tipo de fornecedor, né? Então, eu vejo gente fazendo essa... Deixando de ter a liberdade de escolher uma nova plataforma de virtualização, por exemplo. Ah, não. É melhor a gente continuar com o VMware, porque todas as nossas máquinas virtuais são em VMware. E aí, se a gente tiver que fazer a migração, aí vai ficar muito custoso e tal. Então, dessa forma, a coisa é tranquila, né? Fazer backup é igual a fazer transplante. Eu não creio que vá demorar muito, não, viu, pessoal? Vamos dar uma espera aí. De novo, se a produção tiver uma pergunta, enquanto a gente espera esse processo, eu estou aqui à disposição. Até o momento não temos perguntas. Ah, então está tranquilo. Então, estão lá os arquivos todos sendo copiados? Eu acho que posso, enquanto isso... Eu não estava dormindo, não, tá? Não, estou brincando. Eu acho que aqui o funcionamento é irretocável. A dupla, o Lenhar e o Paulo são irretocáveis. Aí já é uma larga experiência. Por isso que eu falei para a nossa companheira que vocês vão aprender, a galera do Debian precisa aprender como é que faz aqui com o Debian Brasil, porque o Debian Brasil é show de bola, né? Opa, tivemos um probleminha aqui. Qual foi? Deixa eu dar uma olhada aqui no HD externo. Barra mídia, HD, HD externo. Na verdade, eu dei um tab lá, mas eu já tinha feito esse processo. Então, o que aconteceu aqui? Aconteceu um erro muito tranquilo. Não teve espaço no disco. O que eu fui fazer de novo e o meu disco externo, olha lá, está todo ocupado. 100% ocupado. Por quê? Porque o meu HD externo não cabe duas cópias do meu sistema, né? Então, se eu fizer aqui um CD barra mídia HD externo, vou olhar ali, vou dar um LS menos zero, e a gente vai ver que a gente tem o Debian Day TAR e o doador TAR. Esse doador TAR estava com 3 GB, mais ou menos, quando começou a fazer, quando acabou o espaço, né? Mas eu, como tinha feito antes, então a gente já economizou um tempão aí, né? Então, o erro que deu foi que acabou o espaço do HD. Se eu quisesse ter várias cópias do meu sistema, eu teria que ter mais espaço no HD. E justamente para evitar qualquer probleminha na hora de gerar esse arquivo e não ter que esperar muito tempo, eu já tinha feito antes aí com o Debian Day TAR. Então, eu vou simplesmente apagar o doador aqui e vou mover o Debian Day TAR para se chamar, então, doador.TAR. Tá feito. Então, a gente tem aqui no doador.TAR toda a estrutura de diretórios do nosso sistema. Eu vou verificar isso com o TAR, menos T, F. T é só para mostrar tudo o que tem dentro de um TAR, né? Sem desempacotar. Então, a gente vai vendo aqui toda a estrutura. Por que isso funciona independente de sistema de arquivos? Justamente por isso. Está tudo dentro de um arquivo TAR. Não tem mais nenhuma relação com sistema de arquivos. O arquivo é armazenado num sistema de arquivos. Mas, quando eu leio o conteúdo, eu preciso ter acesso àquele tipo de sistema de arquivos. Mas eu li o conteúdo, gravei em outro lugar, acabou o sistema de arquivos. Sistema de arquivos não é uma característica do arquivo. É uma característica de onde o arquivo é armazenado, de como o arquivo é armazenado. Então, olha só. Temos aqui a máquina pronta. Como é que eu vou fazer aqui agora? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou rebutar essa máquina com outro disco. Ou botar esse disco nessa outra máquina. Ou simplesmente a gente vai... Eu acho que vai ser mais fácil a gente fazer isso como uma simulação, talvez. Que seria o seguinte. Essa máquina eu rebutá-la e repassar a minha própria instalação para cima dela de novo. Eu acho que vai ficar mais fácil fazer assim. Então, o que nós temos aqui já pronto? Nós já temos o arquivo TAR prontinho do doador para poder ir para o receptor. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou desmontar o meu HD externo. Opa, está ocupado porque eu estou com o diretório corrente. Desmontei o HD externo. Vou desmontar aquele barra MNT. Pronto. Se a gente olhar aqui no mount, a gente vai ver que essas coisas não estão montadas. LSDLK, está aqui bonitinho, do mesmo jeito que está. Então, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar isso para vocês aqui. Deixa eu preparar aqui e ligar o administrador de máquina virtual para poder mostrar isso para vocês aqui, que eu acho que vai ser bem conveniente eu mostrar. Vocês não estão vendo aí porque eu não estou compartilhando essa parte da tela, mas vou compartilhar daqui a pouco. Então, vamos lá. Aqui. Deixo esse. Pronto. Vamos ver aqui. É lá que não apareceu ele aqui, tem que indicar aqui. Pronto. 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 Esse negócio de fazer coisa tudo ao mesmo tempo e ao vivo, dá nisso, né? eu vou jogar. Ah, sim. Compartilhar coisa errada. Vamos lá. Tronto. Pode ver. Ok. Zé agora vai. Agora vai. Tá indo. Pera lá, gente. Aqui eu estou fazendo de errado. Terminal, todo mundo está vendo. Vamos para a VM, porque a VM não está aparecendo. VM, VM. Não está aparecendo. Vamos ver se a gente faz de outro jeito. Então, aqui já que ela está... Não está querendo colaborar aqui comigo? Não sei porque está das d'água. Eu queria mostrar a VM para vocês. Se eu não conseguir aqui, a gente faz diferente. Eu mostro de outro jeito. Não estou conseguindo ver a VM. Está compartilhado aqui, mas eu não estou conseguindo ver. Vou fazer o seguinte, produção. Eu vou fazer diferente compartilhando a tela, porque a VM não está aparecendo aí para vocês. Nem para mim, na verdade, não é? Não sei porquê. Deixa eu ligar a máquina aqui para ver se ela aparece. Não é ligada. Ah, já sei o que está acontecendo, que a máquina está ligada. Não está aparecendo a VM aqui, porque a visualização está desligada. Então, vou fazer o seguinte. Vou voltar aqui para o terminal. Vamos ver se está todo mundo vendo o terminal. Está vendo o terminal. Eu vou desligar essa máquina virtual aqui. Vou desligar a máquina virtual, como se eu estivesse agora desligando essa máquina. Eu já tenho esse arquivo e eu vou para uma máquina nova. Então, agora eu vou conseguir fazer o que eu queria fazer aqui. Vamos ver se eu consigo fazer isso mesmo. Vamos lá ver detalhes. Continuo movendo aqui. Poxa, ao vivo não está colaborando, hein? O que está acontecendo? Vamos colocar aqui. Vamos colocar tudo. Vamos selecionar o outro. capturando o fim do mundo aqui. Eu não consigo ver agora. Consegue ver a tela ou continua o fim do mundo aí, o infinito, produção? Não, só está... Agora voltou o fim do mundo. Antes estava... Está a tela de virtualização aqui. Está a tela de virtualização. Maravilha. Então, show de bola. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem aquela máquina que a gente estava rodando. Tem aqui um disco, que é esse disco virtual no formato QCOL. E tem o nosso HD externo aqui, que é o HD externo do Debian Day, que é de 8 GB, para o qual eu copiei aquele arquivo doador.tar. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer de conta que esse disco não existe, ou que ele não está formatado, e vou dar boot aqui na máquina virtual por um live CD, né? Então, eu vou tirar esse disco aqui, vou deixar só o live CD. Vamos ver se eu já tenho o live CD colocado aí. Opa, vou dar um sininho aqui. Live CD está aqui, é um live CD do Debian 10.3. Então, eu já falei para bootar por ele, eu vou iniciar por ele aí. Vamos ver se vocês conseguem ver aí a máquina rodando. Continua vendo a máquina virtual, produção? Isso, está bootando. Agora está lá, você escolheu o modo instalação. Maravilha. Então, eu vou escolher aqui o live CD e vou dar boot pelo live CD aqui na máquina virtual pelo live CD. Vamos estar subindo aqui o live CD. Às vezes demora um pouquinho aqui na máquina virtual com live CD, mas eu acho que não demais. Então, essa sugestão é você ter... Por isso que eu, inclusive, tenho tutorial no site de como fazer um pendrive para ferramentas, né? E eu sempre tenho um pendrive à mão, mais de um, que levo para todo canto, né? Que é para poder fazer esse tipo de problema. Tanto de uma instalação transplantada, como de qualquer problema que tenha no servidor que a gente precise arrumar, né? Então, eu tenho sempre um live CD na mão aí, é parte da minha caixa de ferramentas. Olha, como eu falei, o meu live CD aqui demora um pouquinho para bootar. Essa máquina virtual... A minha máquina real tem 4 GB de RAM só. Então, não tem muita mágica aqui, não. Agora a tela ficou preta porque está subindo o servidor gráfico, né? A produção está me acompanhando, eu estou falando bobagem ou não? Jamais, né, cara? A tela preta porque vai começar a subir o... Está começando a subir o gráfico, ele demora um pouquinho, né? No outro dia que eu gravei uma aula, também demorou. Deixa eu aproveitar para... Enquanto ela está subindo... O Tiago fez uma pergunta aqui. Talvez, quando você faz esse método, as permissões e propriedades dos arquivos, eles são mantidos? São todos mantidos. Tudo bonitinho. Está respondido, Tiago. Você pode usar R-Sync também, né? R-Sync, Melavê, esse tipo de coisa assim, tem problemas também. Consegue fazer tudo isso, de um jeito ou de outro. Nossa, que demora para subir essa VM aqui. Demora. Vamos olhar o seu perninho aqui, mostra. Está executando, cadê a tela? Deixa eu fazer... Ah, o outro. Agora vem, né? Ajei. A tela azul aí do Debian? Isso. Muito demorado aqui essa minha máquina virtual. Aqui é um live CD com mate, né? Então, nem era para demorar isso tudo aqui, não. Mas é que é muita coisa acontecendo aqui, OBS rodando, o navegador, tudo. Então, por isso que demora um pouco aí. Uma máquina real ou virtual aí não vai demorar isso tudo mais. Precisa ali de ambiente gráfico? Não precisa, né? Na verdade, se eu estivesse usando o meu pendrive de ferramenta, seria mais fácil que eu pudesse ter dado um root aqui sem ambiente gráfico, porque o ambiente gráfico aqui só está fazendo demorar mais e não serve a nada, né? A gente não vai usar nada gráfico, vai usar tudo no terminal, né? Pronto. Então, vamos lá. O que eu vou fazer? Vamos abrir aqui o terminal. Abrindo o terminal, vou mudar aqui as configurações de perfil, para ficar mais fácil de enxergar, né? Vamos mudar aqui o caminho da letra. E vou mudar as cores aqui também, para ficar um cinza aqui, o background e o branco. Tá bom. Não, ficou preto aqui. Preto sobre cinza vai ficar ruim dele, né? Vou colocar aqui. Texto branco. Pronto. Então, está dando para ver bem aí? Vamos lá. Sudo menos S, para virar a toda poderosa rotina. Então, eu estou com o Live CD rodando aqui. Se eu rodar FDisc-L, a gente vai ver os dois discos, ó. O FDA1, que é aquele que tem um pouquinho menos, ó. Eu fiz aqui para ficar mais fácil de ver, que é 7 gigas, que é o meu sistema original. E o VDB, que é o meu HD externo. Então, eu vou de novo fazer aquela mesma história. Vou criar um diretório chamado Mídia, HD externo, e vou montar o barra dev, o barra dev, barra VDB1 no Mídia HD externo. Está montado. Então, se eu fizer um LS aqui, eu vou enxergar lá aqui, dentro do HD externo, a gente tem aqui o chamado doador pronto-tar. E agora, vamos para a prova de fogo, né? O que eu vou fazer aqui? Eu vou mexer no particionamento do VDA. O VDA tem uma única partição, que é onde estava o meu sistema. Vou apagar a partição dele. Já apaguei. E vou criar um novo sistema de particionamento. Então, olha só. Vamos fazer diferente, então. Uma partição. Eu vou criar uma partição aqui de... Deixa eu ver. Tinha 5 GB lá. 7 GB o HD. Eu vou criar uma partição aqui, por exemplo, de 1 GB. Onde é que for? É aquele lá. Mais 1 GB. Só para a gente fazer um sistema de particionamento diferente. E... Ah, não. Aqui. Espera lá. Espera lá. Espera lá. Espera lá. Vamos apagar a partição. Apagou. Nova partição. Climária. Default 1. Primeiro setor esse aqui. Mais 1 GB. Está encaminhando aqui. Ah, não está saindo é o mais aqui, por causa do teclado, né? O meu teclado, para quem acompanha minhas aulas, é de japonês. Então, aqui não está configurado para isso aí. Quando eu fiz, então, a partição de 1 GB, como era justamente a partição na qual eu tinha o sistema de arquivos com o sistema, a gente vê essa mensagem de erro, que fala sobre a assinatura. Está em vermelho aqui, sem muito contraste. Mas que fala sobre a assinatura de um sistema de arquivos EXP4. Então, eu tenho que dar um IES aqui para apagar. Então, temos aqui uma partição apenas de 1 GB. Vou fazer uma nova partição. Agora, dessa vez, a segunda. E vou usar todo o espaço. Então, eu tenho duas partições aqui. Uma de 1 GB e uma de 6 GB. É só para mostrar que a gente pode fazer um sistema de particionamento diferente. Gravei. Então, já está feita a partição. Eu vou formatar o mkdir. Ou mkfs.expt4.dev.vda1. Eu vou usar isso aqui, então, de 1 GB, por exemplo, para ser o barra home. Para seguir essa sugestão dessa última pergunta. E vou também formatar aqui o barra dev.vda2. Então, eu tenho duas partições. As duas eu formatei como EXP4. Então, o processo em que eu apresento o método é montar as partições no sistema receptor. Então, já criei o particionamento. Já formatei cada uma das partições, criando sistemas de arquivos. E agora, eu vou montar. Onde eu vou montar? Para ficar fácil de entender, eu vou montar no barra mnt também. Então, eu vou montar o que vai ser o meu futuro barra no barra mnt. Quem é o meu futuro barra? É o barra dev.vda2. Porque a gente mudou o layout de particionamento. Está lá. Opa. Sim, mas eu tenho que dizer onde montar, né, Cretil? Pronto. Barra dev.vda2 montado no barra mnt. Se eu olhar o barra mnt, o conteúdo de lá, além do lost and found, que é aquele diretório usado para colocar os arquivos ou parte dos arquivos que deram problema num FSCK, então, não tem nada no barra mnt. Para eu poder já aproveitar o processo, o que eu vou fazer? Eu vou, já que não tem nada, eu vou criar um diretório. Eu não quero que o home venha separado, então, eu vou criar no barra mnt um diretório home. Barra mnt home. Criei esse diretório. Então, eu vou olhar de novo o barra mnt. Tem um diretório chamado home. O que tem nesse caso? Não tem nada. Então, veja só. Quando eu extraí todo o tar para dentro do barra mnt, tudo que for barra home, alguma coisa, vai parar no barra home, que, por sua vez, está montado numa outra partição, eventualmente, com um outro sistema de arquivos diferente do doador. Por isso que é super flexível. Então, vamos lá para o barra mnt. O que eu tenho aqui? Nada. Então, agora vamos extrair. tar-xvf barra mídia hd externo debian hd externo doador.tar. E onde eu vou abrir? Isso aqui mesmo, onde eu estou. Então, eu não preciso indicar nada. E está lá. Está tudo sendo extraído do tar, indo para os lugares corretos. Se o lugar agora está numa outra partição, se o lugar agora tem um outro sistema de arquivos, se o lugar agora tem uma separação de partição diferente. Então, se eu estivesse, por exemplo, no doador, não tivesse era em VM, aqui com o live CD, eu cria os volumes lógicos e tudo, e chegaria ao ponto de montar a estrutura toda de diretórios. Montada a estrutura de diretórios, abrir o tar, vai tudo para o lugar que tem que ir. Essa é a ideia. De novo, a gente está em espera aqui, produção. Se precisar fazer pergunta, eu estou aqui à disposição. Beleza. Mas até agora não... Show de bola. Inclusive, a gente vê aqui, que é uma instalação que tem o Linux livre, e aí, então, já, enquanto a gente está esperando, eu vou aproveitar para dizer isso. Um alerta que eu costumo fazer sempre no começo, que eu dessa vez esqueci, é que aqui eu só estou usando software livre. Então, o sistema de virtualização aqui é o KVM, com o KMU, usando o VIRT Manager para administrar as máquinas virtuais com interface gráfica, usando o VIRSE, que é uma ferramenta em modo texto, também para administrar as interfaces gráficas, tudo isso usando um conjunto de APIs que vem junto com o LIMB e VIRT, tudo o pacote do DEGRAM, tudo o pacote da MAM, tudo usando software livre. Então, todo esse processo é usando software livre. Então, veja só, a diferença fundamental nessa estrutura é que fica tudo por sua conta. Todo o critério é por sua conta. Isso é muito positivo, na minha opinião, porque você tem todo o controle. É claro que você tem que saber o que está fazendo. Do contrário, vai dar zica mesmo, vai ter coisa e problemas. O que é mais comum do pessoal ter problema quando faz isso? Por incrível que possa parecer, é a parte, talvez, assim, menos significativa, mas é mais comum de dar problema, que é o GRUB, que é o bootloader. Especialmente quando passa de BIOS para UEFI ou de UEFI para BIOS, a galera tem algum problema justamente na hora de configurar o tal do preparar para boot. Por quê? Porque tem que ter umas certas mãezinhas de tudo o que implica no bootload. Não é difícil. Lá no Salsa, no meu repositório no Salsa, onde vem os meus tutoriais, tem diversos exemplos, ou de transplante, ou de implementação parecida com essa. E tem das várias formas, com BIOS, como uso, com UEFI, que é justamente para fazer todos esses truques. truques, né? Então, por exemplo, ah, um detalhe que eu não falei, né? A máquina doadora, por exemplo, também pode ter um parcionamento DOS e a máquina é receptora, um parcionamento GBT ou vice-versa. Então, eu não sei, eu já fui bastante incisivo nisso, mas é isso mesmo. É só copiar arquivo, porque instalar a sistema operacional, é só copiar arquivo e preparar ele para lutar. Então, essa é a estrutura que a gente quer. Eu não sei se, como é que está o nosso tempo, produção? Temos tempo ainda. Dá para avançar um pouco mais. Temos duas perguntinhas, dá para fazer enquanto está aí, rolando? O Thiago perguntou, o Thiago Medeiros, em situações em que o doador tem várias partições, você recomendaria criar um TAR por partição ou um TAR de todos os dispositivos? Não. Eu pergunto. Então, vamos lá. Thiago, é o seguinte, é o seguinte, se você imaginar um servidor onde você tem, por exemplo, uma partição, os arquivos dos dados, de uma base de dados muito grande, tudo. Então, se você faz num TAR junto, o que vai acontecer? Você sempre vai precisar de esse tal inteiro para recuperar o teu sistema, por exemplo. Então, numa circunstância dessa, se você tem lá uma base de dados ou um servidor de arquivos e que tem lá uma... onde estão os arquivos que são oferecidos para você, por exemplo, que se você fizer um TAR só, vai funcionar de boa, ou não vai dar problema nenhum. Mas a questão é que você vai perder tudo. Por quê? Numa segunda vez que você quiser fazer esse transporte, você tem que fazer tudo isso outra vez. Então, se você separar os arquivos, por exemplo, de um servidor de arquivos ou os arquivos dos dados de um servidor de banco de dados em TAR separado, fica mais legal. Por quê? Porque aí você tem um TAR só do sistema. Então, se você quiser levar para outra... para fazer um... por exemplo, eu tenho um doador e quero jogar em dois, três receptores. Você tem um TAR só do sistema, você vai abrir só esse TAR do sistema, cada um dos receptores, sem que precise os servidores, os arquivos do servidor de dados de banco de dados ou do servidor de arquivos precisarem ir junto. Mas não precisa. Então, essa possibilidade de fazer um TAR separado pode ser muito adequado para não deixar isso muito grande, eventualmente, porque às vezes você pode... Por exemplo, eu já tive condição dessa, eu não tenho um dispositivo externo que consiga armazenar todo o conteúdo que eu tenha no HD que é da máquina origem. Então, eu posso fazer separado, só tenho o sistema, levo para lá, trago de novo o HD ou aí, eventualmente, em alguns casos, depois que eu ponho o sistema novo para funcionar no receptor, eu posso já fazer a cópia do sistema novo para o antigo de outra forma, com outro tipo de tecnologia, pela rede ou coisa desse tipo. Então, olha só. Terminou. Está tudo aqui bonitinho, tudo aqui nos seus divididos lugares. Então, se a gente olhar aqui agora, é que não tinha muita coisa, provavelmente, nesse home aqui, né? Mas se a gente olhar aqui, onde está o VDB1 e o VDB2, olha só. O HD externo, o VDB está montado aqui. Ah, mas eu burrei aqui, né? Ninguém me falou nada, nem estamos interagindo. Eu burrei, ó. Então, eu vou fazer uma arrumação aqui diferente. O que eu fiz de burrada? Eu criei aquele diretório barra mnt, barra home, mas eu não montei ele, né? Então, o que eu fiz? Eu joguei tudo em uma partição só de novo. Barra mnt, tem o home aqui, e o conteúdo do home está aí dentro, que é o meu usuário crecheu, com os arquivos que tem lá. Eu burrei, que eu não fiz isso antes. Então, o que eu posso fazer aqui? Posso fazer o seguinte, eu posso montar isso em outro lugar ainda, vamos lá. Aqui o crecheu. Então, vamos corrigir, então, o que eu tinha que ter feito? Eu fiz o barra, o mkdir barra mnt home, mas não montei, né? Então, quando eu abri, eu joguei na mesma partição. O que eu tinha que ter feito antes? Montado o VDA2 no barra mnt home. Eu esqueci de fazer isso, e não fiz. Ficou num lugar só. Mas não tem problema. Tudo que a gente faz é poder arrumar, né? Então, o HD externo, eu já não preciso mais. Então, eu vou desmontar o barra mídia HD externo, que eu já peguei tudo que precisava de pegar lá. Não tem nada. Então, eu tenho um home aqui, mas como é que eu vou fazer agora se eu tenho um home aqui e não tem um lugar montado? Então, eu vou criar um outro diretório aqui. Eu vou criar um diretório barra mnt e vou chamar de barra mídia, barra mídia, e vou chamar aqui de futuro, ou arquivos do futuro futuro bom, pronto. Criei um futuro home. Vou montar lá o mount, a partição, vou montar nesse aqui. VDA1, que eu falei que ia botar o home, né? Vou montar, então, isso lá, mídia, futuro home. Tá lá, barra mídia, futuro home. Opa, tá lá no barra mídia, ô, ô, meu Deus. Barra mídia, futuro home. Não tem nada lá, a não ser o lost. falta de falta. Então, o que que eu tenho que fazer? Tudo que é aqui, esse diretório que é o pretil, só que agora eu tenho que tomar um cuidado, a não ser que eu faça um cargo, né? Eu tenho que tomar cuidado com as permissões, porque aqui vão ter permissões diferentes, que aqui, inclusive, aparece como user, né? O que que aparece como user? Inclusive, já responde a pergunta, acho que foi do Tiago, né? O que que aparece se eu fizer aqui, ls menos l i? Não, menos l i, não. Opa, vamos dar uma olhada no man, que eu não lembro como é que aparece os uid com o número ao invés de nome. Você lembra disso, produção? Não, de cabeça. Então, também não lembro disso, mas a gente, a prova de que está com o uid certo é que está aparecendo user. Por quê? Porque quem é o user? O user é o usuário aqui no live CD que tem uid mila. Então, a gente consegue ver que o diretório creteu, que estava lá dentro do tar, veio com uid correto, né? Então, não deu nenhum problema de uid, né? Então, vamos, para ficar claro aqui, ó, eu montei a partição onde eu quero colocar o home mesmo, né? No barra mídia futuro home, que é onde vai ficar o home. né? o que que eu vou fazer aqui? Podemos fazer do mesmo jeito, ó. Tem aqui o diretório creteu? Eu vou fazer um tar menos cvf, e vou chamar de creteu.tar, só que eu vou para o diretório creteu, você tem creteu? Ah, não, nesse caso, é o home que é a parada, né? Então, vamos lá. Vou fazer assim, tar, menos cvf, eu vou criar no barra mnt, um arquivo chamado home.tar, e o que que ele vai ter? Ele vai ter tudo o que tiver aí, que por acaso é só o home do meu próprio usuário, mas poderia ser de uma porção de usuários. Tá lá. Os casts, e as coisas eu estou estudando um tar. No home, pronto, tá feito. Então, o que que eu tenho aqui? No home, eu tenho o diretório que estava na minha partição, que eu esqueci de fazer, de colocar no lugar certo, né? E tem também, agora, no barra mídia, futuro home, só esse cara, e no barra mnt, eu tenho o arquivo que seria uma espécie de doador, que é o home.tar. Então, o que que eu vou fazer aqui agora? Eu vou lá pro barra mídia, futuro home, não tem nada lá, eu vou extrair o arquivo que eu acabei de fazer. Então, tar, menos xvf, barra mnt, home.tar, eu vou extrair aqui. E ele vai extrair todo o home, agora, colocando na partição, sempre que ele tinha que colocar. no futuro home, agora, tem o diretório creativo, bonitinho, as permissões estão corretas, ó, por isso que aparece user, tá tudo no lugar. Mas, e esse home, que ficou aqui no barra mnt, home, com o diretório creativo, isso aqui, agora, virou lixo, apaga o creativo. Então, o que que tem agora no home? Nada. Então, já que não tem nada, eu posso montar, vamos desmontar primeiro o HD externo, o mount, barra mídia, HD externo, opa, não posso, por que? Porque não tá montado. Ah, não, é futuro home, não é HD externo, Futuro home, desmontei, pronto. Agora, eu vou montar, mount, barra dev, VDA, 1, onde que ele é montado? No barra mnt, home, pronto. agora, esse home, agora o home, o barra mnt home, tem bonitinho lá, o meu home. Então, se eu tivesse feito antes, não precisava fazer essa maracutaia aqui. Aliás, esse tipo de conceito, que eu acabo de mostrar aqui, independente de transplante, ele serve para você modificar particionamentos, cria um tar do diretório que você quer agora numa outra partição, cria outra partição, que pode ser um outro disco, uma outra coisa, e aí, abre o tar lá, está feito. É só editar, então, eu vou ter que editar, e para isso, tem uma ferramenta muito bacana também, para fazer isso, viu? Que é o seguinte, se a gente olhar, no sistema novo, aqui já estamos trabalhando dentro da estrutura do sistema novo, ainda não está se agarrotado, mas se eu olhar o FSW, o que vai ter aqui? Vai estar tudo errado, porque o UID é o UID da partição do sistema doador, se você usou, ao invés de UID, usou o nome do disco, pode dar problema, aqui não tem o barra home, que a gente gostaria que tivesse, não tem nada dessas coisas, a gente vai ter, então, tudo isso que eu chamo de preparar para lutar, que são esses ajustes que precisam ser feitos, né? Então, vamos dar uma olhada lá, isso aqui está tudo certo, eu preciso arrumar o FSW. Para arrumar o FSW, ficar um FSW maravilha, a gente vai usar uma ferramenta, que provavelmente não está aqui instalada no LabCD, mas a gente vai instalar, dar um APT, não tem nem Best Competition, APT Update, no Gebian tem um pacote que veio do Art Linux, que chama Art Install Scripts, ou Art Scripts Install, um dos dois, e tem umas ferramentas bacanas, tem uma ferramenta legal para fazer o Chagrute automatizado, e tem uma ferramenta que eu uso bastante, que é para fazer a geração de um arquivo FSTab, para não ter problema. Então, vamos ver, tem um bocado para atualizar, que a gente não vai atualizar, então, vamos usar o Best Competition, que não tem, então, vamos ter que descobrir o nome do pacote, aptitude, searching, art, acho que é art script, install script, vamos fazer um pipe, esse teclado japonês inexistente aqui, vou mandar isso aqui para um arquivo chamado Lishmo, e agora vou fazer o Grap, install, um arquivo Lishmo, falta de um pipe, para a gente dar um jeito, ou não é o nome do pacote, só olhar o tutorial também, que a minha memória está falhando, por falta do Best Completion, art install script, tudo isso para ele estar certo, apt install, art install script, o art install script, então, o pacote do Devon, que vai nos ajudar bastante, especialmente na criação do FSW, para não ter dor de cabeça, vamos levar, não morri não, está andando aí, porque agora ninguém está vendo a minha cara, não é a produção, só está vendo a tela, Exatamente, mas parece que ficou melhor assim, Então, não é problema não, então, olha só, o que a gente vai fazer, a gente vai, aqui eu vou para o meu diretório, barra MNT, que é então, o diretório onde está o sistema, já na partição do receptor, tudo bonitinho, tudo certinho, mas, se eu botar a máquina agora, não vai funcionar, por quê? Porque a MBR do disco do receptor, não vai conseguir encontrar o multiloader, não vai conseguir encontrar todas as coisas, o sistema não vai botar legal, por quê? porque o FSTAB está apontando para os UIDs da partição que eram a do doador e não a do receptor, então eu tenho que fazer esses ajustes, e o que a gente instalou, e o que a gente instalou, tem um programa chamado Gen FSTAB, que a gente passa para ele, onde é que vai ser o nosso barra? Ah, vai ser no que é o barra MNT aqui, e ele gera para nós, bonitinho, baseado no que está montado dentro dessa estrutura, um FSTAB, repara que agora aqui, ele está usando o nome, porque eu não dei um parâmetro, ele está usando o nome da partição, onde vai estar montado, o nome da outra partição, onde vai estar montado, não é show de bola? Prontinho o nosso FSTAB, mas eu só mandei para a tela, para poder dizer aqui, que tem um parâmetro, que é o "-1", que é para usar o UID, então se a gente agora olhar, agora ficou bonitinho, o que era originalmente VDA2, está aqui com UID bonitinho, VDA1 com UID bonitinho, então é isso que eu quero? É isso que eu quero, eu vou redirecionar esse conteúdo, para o arquivo, que é o barra MNT ETC FSTAB, que é o meu futuro FSTAB, no sistema bootado, então aparentemente, salvo algum engano, essa parte já está pronta, então agora eu vou CH bootar, quer dizer, eu vou alterar no sistema, rodando para poder, eu acessar o sistema receptor, antes mesmo de bootar, que é para fazer os ajustes finais, de instalação do grupo, como é que eu faço isso? Eu faço montando, via mount, com esse parâmetro "--bind", que só faz uma ligação, então eu vou fazer, eu vou montar o barra PROC, em barra MNT, PROC, eu vou montar o barra DEV, em barra MND, DEV, vou montar o barra SIS, em barra MNT, SIS, então vamos dar uma olhada aqui com o mount, ou com o LS, PLK, que vai ser melhor, não, o mount mesmo vai ser, quer ver aqui, que vai ser melhor, está bom o mount, olha só, no mount a gente vê aqui, que eu tenho o VDA2, montado no barra MNT, o VDA1, montado no barra MNT, barra home, o barra, eu tenho o PROC, montado no barra MNT, barra PROC, o DEV, montado no barra MNT, barra DEV, o SIS, montado no barra MNT, barra SIS, então, no meu barra MNT, agora, eu tenho tudo que eu preciso, para o sistema rodar, então, eu vou fazer CH root, ponto, feito CH root, ponto, eu estou rodando, o sistema já, no receptor, repara que ao fazer isso, a CH root, eu já, como se eu tivesse logado, no sistema receptor, veja que, o terminal, mudou de cor, ficou igual, estava no sistema, então, o que eu tenho aqui agora, embora eu esteja rodando, usando o kernel do LiveCD, eu estou no meu sistema receptor, então, se eu fizer aqui, veja, lembra que era 10.3, o LiveCD, se eu rodar aqui, um cat, barra ETC, Debian, version, eu vou ver, que é o BOOC SEED, porque esse cara aqui, é um BOOC SEED, perfeito? Vamos lá, então, agora, eu vou instalar o group, group, install, barra DEV, VDA, para que o, a MBR do disco VDA, aponte para o local correto, de onde está, o group, do bootloader, então, desse jeito, já fiz, a parada, está lá, o MBR, se eu quiser, para não ter dúvidas, vamos dar um update group, e o update group, vai atualizar, o arquivo de configuração, do group, e eventualmente, colocar as informações, de UID, tudo, os kernels, que foram encontrados, as versões de kernel, repara que tudo isso, já é, o sistema, receptor, meio que rodando, mas aproveitando, do kernel, que está, no live CD, então, vamos, deixa eu pensar, só um pouquinho, para não passar vergonha, pitipitipit, FSTAB está ok, group está ok, tudo instalado ok, eu acho que já está tudo certo, posso, às vezes, ter esquecido, mas vamos lá, eu vou, dei um CTRL D, para fazer um exit, e eu vou desmontar, toda a parafernália, então, o mount, barra, mnt, home, o mount, barra, mnt, broc, o mount, barra, mnt, sys, ah, eu podia desligar, sem fazer nada disso, podia, mas eu, eu sou enjoado, eu gosto de não deixar nada, pelo meio do caminho, pronto, beleza, desmontei tudo, conforme a gente pode ver, não tem nada montado aqui, então, agora, o que que eu vou fazer, eu vou desligar, a máquina virtual, então, shutdown, menos, andar now, e vou, voltar para a administração da máquina virtual, deixa eu apresentar a tela aqui, porque aqui no meu, no meu ambiente, é parecido diferente, está aparecendo a, a tela de manutenção aqui, da máquina virtual, né? Isso. Perfeito, então, eu vou tirar aqui, o CD-ROM, como dispositivo de boot, e vou dizer para bootar, pelo primeiro disco, que é o disco que a gente acabou de, de fazer o transplante, o disco 2 aqui, é justamente aquele HD externo, então, eu vou aplicar essa mudança, após a próxima, ah, é porque a máquina não acabou de bootar ainda, de desligar, eu vou fazer uma, como é Live CD, né? a gente força para desligar, e não tem problema, o Live CD demora para ligar, mas demora para desligar também aqui, então, vamos ver se agora eu consigo já ligar a máquina de novo, para conseguir, vamos lá para o console dela, pronto, estamos aqui na tela do clube, já do sistema de transplantar, vamos ver se é verdade mesmo, vamos lá, vamos ver o tal, que é no 5702, aqui na máquina visual, o sistema instalado, ele é bem mais rápido do que, porque é um CD e tudo mais, olha só, sem erros, às vezes há algum errinho aqui, na apresentação, por enquanto aqui, está colaborando, não está aparecendo nada de errado aqui, vamos lá, em ordem, subindo, e falta fazer uma memória, né? Ele deve estar usando suapia para ler aqui, vamos fazer o seguinte, como ela foi transplantada, ela tem o mesmo, o mesmo, o mesmo IP e tudo mais, então eu vou tentar mudar aqui a parada, eu vou sair daqui, eu vou sair daqui, pronto, aqui, todo mundo enxergando o terminal, produção? Vamos lá, vou na máquina Clóvis, e agora vamos olhar aqui, produção, está todo mundo vendo o terminal agora, né? A minha cara e o terminal? Todo mundo, eu não sei, mas eu estou. Então, vamos lá, então, da minha máquina real, né? Vamos mudar de novo, da minha máquina real, eu dei um SSH, na máquina virtual que botou, e estamos aqui na máquina virtual, que é a, vamos ver se é a mesma, Tati, barra, ETC, Debian Version, está lá, vou se, vamos olhar o FSTab, FSTab, está lá o FSTab, que tem o barra, e o barra home, então, está lá o disco, FDISC-L, no VDA tem as duas partições, uma para o barra, e outra para o home, e o VDB é o disco externo, então, aqui, a gente tem a máquina botada, que foi, acabou de ser, transplantada, veja, eu transplantei o próprio sistema, no próprio disco, que eu tinha o sistema instalado, então, essa é uma forma, também, de fazer, um, uma, simplesmente, uma modificação, de layout, de sistema de arquivos, de uma forma tranquila, quer dizer, eu acho tranquila, sem dor de cabeça, mudando, então, por exemplo, eu poderia ter usado dessa forma, para transplantar para a minha própria máquina, mudando, por exemplo, toda a estrutura, implementando LVM, implementando LUX, implementando um sistema de arquivos diferente do que era o original, então, mais usos, que todo mundo pode aí vir a pensar, para essa, para essa história, vamos lá, bom, antes de fazer minha propaganda, a gente vai fazer para as perguntas, ou faço logo minha propaganda? Ah, vou fazer logo minha propaganda. Olha só, a gente tem no YouTube, um curso de GNU Linux, eu chamo de curso de GNU Linux com o Debra, do professor Kertiel, a gente já está lá com 23 ou 24 aulas, tem tudo numa playlist, além disso, a gente tem uma porção de tutoriais, como esse aqui, o tutorial está em vídeo também, para fazer o uso da câmera virtual, e possibilitar o OBS para ser usado desta forma, em qualquer ambiente de videoconferência, tem também solução de problemas, e por aí afora, a gente tem um grupo, então, o canal é o youtube.com.br, e a gente tem um grupo só para o curso, que é o t.me.com.br, e o curso de GNU. Feita a divulgação aí do curso, estou à disposição para perguntas. Você não quis colocar o nome do canal de Kretiel 2001, para não ficar tipo t.me, Kretiel 2001, para ficar parecido com o Telecurso 2001? Na verdade, isso aqui foi uma bobagem que eu fiz, porque imagina que alguém teria feito no youtube uma conta chamada Kretiel, não fez, é que eu fiz, porque o que aconteceu foi o seguinte, a minha conta do youtube, do gmail, é Kretiel, então, Kretiel arroba gmail.com, é meu esse e-mail, mas o youtube surgiu antes de existir, é quer dizer, o youtube é separado do google, já existia o youtube, e eu já tinha uma conta no youtube chamada Kretiel, aí quando o youtube, o google comprou o youtube, deu alguma confusão qualquer, e eu não consegui fazer a minha conta Kretiel, eu sei a mesma coisa, aí eu tive que ir no youtube, fazer um Kretiel 2001, e aí eu nunca consegui que fosse Kretiel, aí agora como o pessoal já se inscreveu e tudo, você não consegue mudar, você vai perder tudo isso, então ficou 2001, é uma odisseia no espaço, você tem algum vídeo que ensina como editar o grub, nas videoaulas? ensina como editar o grub, bom, nas videoaulas a gente não chegou ainda a dar uma aula específica, sobre o grub, em vários tutoriais eu mostro alguma coisa do grub, porque a gente tem tutorial para fazer transplante, tutorial para implementar luxo e tal, mas não tem ainda uma aula específica disso, para entender essa parada, Dito? É que o Ademir se perguntou se dava tempo de ensinar editar o grub, mas... Ensinar editar o grub? A gente pode mostrar alguma coisa, não tem segredo, eu acho que o segredo, digamos assim, que a gente pudesse dizer, como é que faz para você conseguir fazer isso que eu fiz com tranquilidade? Então, eu recomendo que você assista a uma aula que tem no curso, e também tem um tutorial escrito sobre ela, que a aula chama Modelo Mental. Nessa aula chamada Modelo Mental, eu explico toda a estrutura para ficar bem claro o que é responsabilidade de quem, como é que é o processo do grub, desde que a gente liga a máquina até a gente poder interagir com a máquina. Com essa percepção de o que precisa ir em cada lugar, o que implica em cada coisa, vai ficando fácil de lidar com isso. Editar o arquivo do grub é assim, a gente tem que ver um detalhe que é o seguinte, quando a máquina liga em que a BIOS ou a FI carrega o executado do grub, o grub tem por padrão procurar um arquivo de configuração que está aqui, em barra boot, barra grub, barra grub.cfg. Esse é o padrão. O normal é o grub, então, em tempo de execução, ler esse arquivo. Vamos dar uma olhada nesse arquivo? Esse arquivo tem uma porção de informações que vão conseguir compor aquele menu, o menu que aparece no grub, dizendo, olha, eu quero botar esse sistema, eu quero botar aquele sistema. A tela, o fundo do grub, se ele vai ser azul, verde, amarelo, se ele vai ter uma imagem, tudo isso está nesse arquivo de configuração, que é o arquivo de configuração do grub. O normal num deb, inclusive está escrito nas primeiras linhas aqui, não edite esse arquivo. Esse arquivo é gerado automaticamente por um script chamado grub mkconfig, que usa padrões, templates aqui, modelos que estão no diretório barra etc.group.d e que são configurados no arquivo barra etc.default.group. Então, editar esse arquivo não é a forma adequada. Qual é a forma adequada? Se eu quiser mexer em configurações do grub, eu edito o arquivo etc.default.group. E ali tem várias coisas. Então, não dá assim, como é que edito o arquivo, nós temos que ir e ter um pouquinho de cada coisa. Eu acho que ele completou ali um pouco, eu acho que o que ele quis dizer é que depois do transplante, pode ser que ele falou assim, vai que o sistema não inicia e tem que selecionar os arquivos manualmente. Eu acho que depois, deve ser antes do particionamento lá, né? Ah, entendi. Então, é tipo assim, está até para demonstrar isso aqui, se a gente voltar para aquele formato maluco lá. Na verdade, não é editar o grub, né? Voltei para o infinito aqui, né? E agora você está vendo a máquina virtual, tá? Estou. Já está vendo a máquina virtual, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um reboot na máquina, eu acho que eu entendi aqui, agora eu entendi. Vamos dar um reboot, deixa eu te dar o menos R na aula, vou dar um reboot na máquina, vou voltar para o outro. Pronto. Então, por exemplo, apareceu isso aqui, né? Isso, acho que é... Alguma coisa errada apareceu no Google. Então, tem um vídeo, né? A coisa é relativamente simples, mas tem um vídeo sim no canal, é um dos tutoriais, cujo nome é... O Grubi... O Grubi sumiu. Já leio o idos e o Grubi sumiu. Ele vai servir para isso, né? Então, botou, mas eu esqueci alguma coisa, o arquivo estava no lugar certo, eu só tenho o Grubi. Pior ainda, não botou nada, não apareceu nem o Grubi, apareceu que não tinha sistema operacional. O que eu posso fazer? Eu posso usar um pendrive que tem o Grubi, ou aí na máquina receptora, eu ponho o pendrive, que pode ser o próprio live CD do Debian, ou CD de instalação do Debian, caso seja o EFI, inclusive, ponho na máquina receptora. Esse pendrive do boot, e aí, quando aparecer o menu lá que tiver, eu vou apertar a letra C, e vou vir para o console do Grubi. Aí, aqui, eu consigo fazer várias coisas, como dar um Ls, que eu consegui isso, que tivesse aparecido aqui. Não está. Não está. Cadê o Ms? Perdi o teclado aqui. Deixa eu ver o que derrubou aqui. Pronto. Console. Não está aparecendo isso. Que engraçado. Mas, enfim, tem esse vídeo, e o que a gente faria aqui? É digitar justamente... É que eu não estou conseguindo ver, não sei se vocês venham alguma coisa ali além... Ah, voltou agora. Deixa eu ver. Tem um Enter aqui, que está muito demorado, talvez. Vou fazer pelo... Ah, é... Está lendo aqui. Mas a história é a seguinte. O que a gente faz, quando está nessa tela, é dar os mesmos comandos, que estão no grupo. Então, como é que a gente faz? A gente vai usar um comando do Grubi, que é Linux, vou passar para ele onde é que está o arquivo VM- e qual é a partição que vai ser o root. E vou passar para ele onde é que está o initRD. Então, a gente faz isso na munheca, né? Aqui não está, nesse momento, não sei por que razão, não está funcionando aqui na máquina virtual. Deixa eu fazer isso. Vamos forçar uma desligada dela e vou ligar de novo aqui. para ver se acontece qualquer coisa diferente. Vamos lá. A console do Grubi. Não, está... Isso acontece umas vezes aqui na virtualização com o Grubi. Eu não sei por que. Mas tem esse vídeo, sim. Claro. Eu acabei de postar nos comentários o link desse vídeo. O link desse vídeo. O que você comentou ali. Então, acho que é só ele dar uma olhadinha lá. Eles estão lá. Fundamentalmente é isso. É passar para o Grubi os comandos que são os que estão escritos no menu do Grubi. Um deles é Linux, indicando para ele qual é o arquivo que está o VM Linux e passando os parâmetros que você queira passar para o kernel e indicando para o Grubi onde é que está o init RD para poder o bootloader... Qual é o papel do bootloader? Ler o kernel e ler o init RD e colocar o kernel para rodar. Então, nesse vídeo tem essa informação. Mas para entender isso legal, vê o vídeo do modelo mental que aí fica claro qual é que é cada parte. Show de bola. Pessoal, mais alguma pergunta? Mandem aí rapidinho que já... Eu quero também pedir desculpas pelos inconvenientes da minha queda no meio do processo. Faz parte. Mas é assim, já deu para perceber a terceira, acho que a segunda ou a terceira, não sei o que eu faço ao vivo e a cores, sem medo de dar xabu. Não que eu não ache que não possa dar problema. É que se dá problema a gente tenta corrigir, faz parte, mas não deu. Nós não temos medinho de fazer ao vivo, não é, Paula? Não, não temos medo. Porque, assim, se não funcionar, a gente sabe que pode dar problema. E aí, às vezes, até é uma oportunidade de tentar resolver. E se também a gente tiver em sucesso, eu acho que no período que a gente tem para fazer uma oficina, ter um insucesso não é nada vergonhoso, acontece. E aí, eventualmente, eu vou precisar de mais tempo para arrumar, que a oficina não é capaz de dar, mas tudo bem. Por acaso, demos sorte aí dos anjos, os protetores do quem faz ao vivo trataram de proteger e não deu nada de errado. A gente gosta de evento com emoção, o negócio de evento que o palestrante é pré-gravado, não é com a gente, não. É, não, esse negócio de pré-gravado não... É o negócio de emoção. Acabei de... O palestrante cai e tem que se virar para voltar e, enquanto isso, Isso que é divertido. É, os apresentadores têm que se virar para ficar batendo papo e ver se entretém os espectadores. Não tem essa, não. O pior, quando o palestrante cai, o outro ainda saiu para ir no banheiro, sei lá. Daí, ele fica aqui, Mas veja só, eu acho que um evento de maior porte, em termos de quantidade de dias e quantidade de palestrantes e, eventualmente, de simultaneidade. Eu acho que a grande dificuldade de um evento maior como a Debe Conf acho que tem mais a ver com a simultaneidade. Porque, por enquanto, o próximo passo, não sabemos. O próximo Debe Andrei, não sabemos. As próximas conferências do Debe, não sabemos. Mas, por enquanto, o Debe Brasil está fazendo um evento que não tem simultaneidade. tentamos. É que vocês não mandaram, faltou proposta, mas a gente queria fazer. A gente estava com a ideia de fazer duas trilhas paralelas, mas não faltou proposta. Mas, enfim. Mas é... Mas é... A Debe Conf e o Oficiado não vai ser uma trilha só também. Não vai ser paralela, não. Então, já para facilitar esse processo. Então, eu acho que esse negócio aí podia ser ao vivo, não é, cara? Você para lá uma meia dúzia de palestras pré-gravadas para, no caso de dar alguma zica, entrar reserva, né? Porque é assim, cara. Tudo bem. A gente já está passando por essa circunstância de que a gente não pode estar no mesmo espaço físico. E ainda não vai estar... É muito... Sabe, qual é a diferença de uma conferência, então, de assistir o vídeo do canal do YouTube, cara? É, foi o que eu pensei. Valeu. Porque eu acho que o bacana é uma viva, essa interação que a gente está fazendo aqui. É o problema, eventualmente, é o palestrante sabendo... Quer dizer, veja só, quando eu estou numa palestra presencial, eu estou vendo a todas vocês e a todos vocês que estão nos acompanhando. Aqui, eu não estou vendo, mas eu sei, através da interação e porque eu acredito que está aqui. As pessoas estão aí, elas conseguem interagir. O Thiago fez pergunta, o outro fez pergunta e tal. a gente consegue interagir. Estou falando ao vivo, né? Falar gravado é muito chato. É o que eu digo, cara. Eu estava gravando as palestras para a Deb Conf aqui. Agradecendo ao Edmilson, inclusive, pela colaboração aí com o Deb Brasil, né? Sim. Ficamos gratos. os brasileiros se inscreveram tanto na Deb Conf. Enquanto estava palestrando, estava olhando lá. Eles estão até querendo fazer um... Lucas, é isso aí. Testa mesmo, cara. Sem medo de ser feliz. Colocar um servidor mais perto do Brasil aqui para garantir... Vai garantir que... Vai funcionar. Obrigado, amigo. Acho que agora o pessoal para. Será que para de formatar a máquina? É, depois dessa daí, não sei, né, cara? A galera fica... Formatar é lema lá do curso, né? Reinstalar jamais, né? Porque realmente... É assim, eu tenho que confessar, no princípio, ah, em 2000, em 1999, essas coisas, eu comecei usando Red Hat, depois fui para... como é? Mandrake, usei conectiva, na verdade, antes do Red Hat. Felizmente, em 2000, eu conheci o Deb. e lá tenho só com ele, né? Mas eu me lembro que antes do Groove, que usava Lilo, nossa, eu me lembro que uma vez, algumas vezes, eu mexi num arquivo de configuração do Lilo erradamente, e aí ia botar a máquina, não botava, e não tinha pendrive, não tinha nada disso, e eu também não tinha os conhecimentos, e no Lilo não tinha o interpretador de comandos para você interagir ali em tempo de boot, né? Então, eu me lavo o Lilo, não tinha dúvida, ceder a instalação, instalo outra vez. Uma coisa que é elementar de corrigir, mas sem a ferramenta e sem o conhecimento, não, né? Mas então, a gente tem que sempre procurar ir atrás de resolver o problema, porque quando a gente reinstala, a gente não resolve o problema, a gente só faz de novo. Muito bom, né? Valeu, Luiz. O Samuel está te cobrando os pacotes para você virar DD. Na verdade, o problema não são pacotes, né, Samuca? O problema é se envolver com mais intensidade novamente e se preparar para fazer as provas e tal. Eu estou um pouco enferrujado, inclusive, eu tenho que me envolver de novo com mais intensidade para produzir os pacotes, desenferrujar, né? Inclusive, reaprender, porque com a história dessa modificação, de fazer tudo com o GIT, né, e o GP, aí mudou muito o que eu aprendi em 2015 com o Heriberto, né? Está bom que... Obrigado, Heriberto, de novo, porque eu sei que as aulas estão lá. Já até assisti, né? Tem as atualizações que estão lá. com o GIT, né, e tal, mas eu não consegui ainda me empenhar o suficiente para poder dar conta de fazer, né? Então, estou devendo essa, Samuca, mas eu chego lá. Faz parte. Entendi. Então, é, o Toninho do Ubuntu está mandando um Valeu X Espirito para você? Valeu X Espirito é ele, né, que é a cara do do X Espirito, né? Mas ele sabe que... Ele conta sempre que, no princípio, ele achou que era algum tipo de ofensa ou qualquer coisa, ficava bravo, né? Mas quando ele descobriu que X Espirito é o pequeno Shakespeare, aí ele já não fica... não fica bravo. Aí, inclusive, já perde até a graça chamar a pessoa pelo apelido, né? Porque é legal quando a pessoa não gosta, né? Valeu, Wallace. Valeu, Ayrton. Espero que tenha ajudado a galera toda, né? Vou reiterar que qualquer dúvida pode me procurar nos grupos do Debian, né? O Debian BR, o Debian Brasil, lá no Telegram. A gente está quase que 24 horas por dia lá, sempre que é possível, ajudando a turma. Se você quiser fazer parte do curso, mesmo que você já saiba um pouquinho, não tem problema, sempre aprende alguma coisa nova. E se quiser fazer parte do grupo do curso, o grupo do curso não é só para quem está começando, não. Até porque o pessoal que faz parte do grupo, a gente já está lá em 400, a 398, a 399, ou seja, tem gente com dúvida e tem gente que ajuda a tirar dúvida. Não sou só eu, não. O pessoal está sempre colaborando lá, ajudando, né? Então é isso, pessoal. Agradecemos, Cretil, novamente a sua disposição para compartilhar seu conhecimento com a galera. Valeu, Cretil, obrigadão pela contribuição. Obrigado, Paulo, obrigado, Lenharo. Então, obrigado a todos e todas que estiveram aqui conosco. E continua, agora vai ter o encerramento, é isso? Não tem outra palestra, né? Não, só vamos dar o nosso tchau para o galera aí. Ah, então se eu soubesse eu continuava há mais tempo e até a meia-noite aqui, pô. Vai ter sorteio, né? Amanhã a gente tem mais coisa para fazer aí. Ah, tá certo. Então, então é isso aí. Obrigado e amanhã estamos aí, eu vou estar acompanhando com certeza, né? E tem bastante coisa boa amanhã também. Tem, amanhã tem bastante coisa. Valeu. Falou, um abraço. Tchau.